Do Elias, vamos diretamente para o Almir Costa. A informação tem a ver com medicamento anabolizante empresário preso. Com você, Almir. Pois é, Luciana, tem muita gente que tenta cortar caminho, toma esses medicamentos, muitos deles comprados de forma irregular, de forma criminosa, para poder conseguir um resultado físico mais rápido. Mas isso é crime, tanto por parte de quem compra, como principalmente por parte de quem vende. E o empresário aqui em Goiânia, de 28 anos, ele foi preso em flagrante por agentes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, justamente por vender esses medicamentos que a gente está vendo aí, que são ilegais, sem autorização. O delegado Murilo Leal, que é lá da DEI, que está acompanhando esse caso, está à frente das investigações, e fala conosco agora, delegado, como é que esse empresário atuava nessa empresa, que inclusive foi fechada, né? Sim, boa tarde a todos da TV Serra Dourada. Inicialmente, trata-se de uma atuação em conjunto da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária, em uma empresa do setor dos funcionários aqui em Goiânia. Após denúncias por irregularidades, auditores fiscais de saúde pública da Vigilância Sanitária procederam a uma fiscalização administrativa nessa empresa, que é do ramo de acessórios e produtos farmacêuticos. De início, já verificaram que essa empresa não possuía autorização da Vigilância Sanitária para comercializar nenhum tipo de medicamento ou produtos para a saúde. E, na sequência, localizaram medicamentos ilegais, que necessitariam de um controle especial pela Anvisa. E, de imediato, já acionaram a nossa equipe da DEC, e assim que chegamos, já constatamos, localizamos 49 caixas de medicamento anabolizante e 80 ampolas de medicamento morfina, medicamentos esses que podem causar dependência e risco da saúde pública das pessoas que usam, que realmente necessitam de um controle intenso, rigoroso, desses órgãos de vigilância. Então, na sequência, foi dada a voz de prisão em flagrante, a um indivíduo, foi feito o flagrante dele pelo crime de manter em depósito o produto destinado a fim terapêutico ou medicinal sem o registro do órgão de vigilância competente. Crime esse, que é um crime hediondo, cuja pena varia de 10 a 15 anos. E, por sua vez, a equipe da Vigilância Sanitária autuou o estabelecimento em R$ 75 mil e também procedeu à interdição do funcionamento da empresa. Era uma prática que já vinha há algum tempo? Então, esse indivíduo de 28 anos que foi preso não possuía antecedentes criminais, entretanto, após essas denúncias, foi constatado pela primeira vez, a sua primeira passagem, nesse tipo de crime. É um crime que é pesado, né? Contra a saúde pública. Com certeza. É um crime que causa dependência, que pode gerar muitos outros riscos, danos à saúde, que a medicina pode explicar melhor, e que realmente necessita de um controle bem rigoroso, no sentido de que a sociedade fique mais protegida nesse âmbito da saúde. E é uma utilização, como eu disse, que muita gente vem fazendo indiscriminadamente, isso gera também para essas pessoas muitos problemas, né? Se não tiver um acompanhamento médico. Com certeza. A Polícia Civil orienta, no sentido de que possui um médico especializado, nesse sentido, possui com receita, com a dosagem certa, nesse sentido, é saudável, é legal. Agora, do jeito que estava fazendo esse empresário, é totalmente legal, foi preso, pena alta, e a DEIC e a Polícia Civil estão no trabalho para combater esse tipo de crime também e garantir a segurança pública de toda a sociedade goiana. Ok. Muito obrigado, delegado Murilo, aqui pela participação no Jornal do Meio Dia. Como eu disse, Luciana, a empresa, além de ser multada, como explicou o delegado, ela foi interditada também. E, em relação ao tráfico de drogas, é a mesma coisa em relação a essa questão dos anabolizantes, né? O tráfico de drogas só existe porque existe o consumidor. No caso dos anabolizantes, também só existe o crime e a prática por conta de gente que, infelizmente, toma esses remédios sem a orientação e o acompanhamento médico, e isso é crime contra a saúde pública. Eu volto com você. Exatamente. Você disse bem, tem público para isso, né? Mas ainda bem que nós temos aí uma polícia muito atenta e estamos mostrando mais essa operação. Muito obrigada ao nosso entrevistado e a você também, Almir. Valeu.